Foi por volta das 9 horas da manhã dessa segunda-feira, na estrada Geral Rio Cachorrinhos, em Braço do Norte, que esse microtrator colidiu com um carro com placas de cambará. O condutor do microtrator, de 51 anos, não resistiu e acabou morrendo no local, antes mesmo de o socorro chegar. Ele estava acompanhado da esposa no microtrator. Já a condutora do veículo não ficou ferida. Segundo a polícia militar, que atendeu a ocorrência, ela teria perdido o controle do carro.